Salve, salve, galerinha do canal Estradas de Minas, de carona com José nas Estradas de Minas. Tudo bem com vocês? Olha só o primeiro vídeo de 2020, olha que vídeo delicioso, veja só. Galerinha, nós estamos aqui agora na Praça Candidés, aqui em Divinópolis. Fica bem aqui na região central da cidade, praticamente, na verdade, na divisa com o bairro Miterói. É um lugar muito bonito, um lugar muito gostoso, como tem esse rio aqui passando perto da praça, o rio Itapsirica. Então tem uma sensação de frescor muito boa, sabe? Então vale muito a pena vir aqui passear, a pena que a praça está mal cuidada, é um pouco perigosa também, mas eu quis fazer o primeiro vídeo para o canal agora do ano 2020, eu quis fazer nessa praça aqui, para dar, para mostrar para vocês um pouquinho das coisas bonitas de Divinópolis. E aos poucos eu vou mostrando as praças de Divinópolis, praças, igrejas, pontos turísticos da cidade, né? Então tem muitas coisas para mostrar, muitas coisas mesmo, e este ano 2019, 2020, desculpa, 2020 tem novos projetos para o canal e só coisas boas. Então acompanha, curte, comente e compartilhe com seus avisamentos. Se inscreva no canal também, ok? Nossa, que coisa linda! Meia linda a noite, fica aqui. Meu Deus, que beleza! Meia linda a noite, fica aqui. Meia linda a noite, fica aqui. Eu vou falar alguma coisa. Segura aí. Segura isso aí pra mim? Salve, salve, galerinha do canal Estradas de Minas, de carona com José nas Estradas de Minas. Alguém de vocês aí conhece este monumento aqui? Eu estou aqui na Praça Candidés, aqui na cidade de Divinópolis, no centro, aqui na divisa do centro com o bairro Niterói. E esse objeto aqui, vocês conhecem? Sabe o que é isso aqui? Não, né? Pois é, eu vou contar pra vocês depois. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou contar pra vocês o que é isso aqui. Vocês vão colocar nos comentários o que é e quem acertar vai ganhar um salve especial. E além disso, galerinha, aí eu vou contar nos comentários que objeto é esse aqui, que monumento é esse aqui. O que será isso aqui? Isso aqui, galera, é uma praça perfeita, muito bonita, que hoje eu resolvi vir fazer um vídeo aqui nessa praça pra vocês. Olha aqui, que coisa maravilhosa esse pontilhão aqui, que coisa perfeita essa cachoeira. Olha pra vocês verem, nós estamos aqui no rio Itapcirica, as margens do rio Itapcirica aqui, em Divinópolis. Olha os monumentos aqui, isso aqui é uma mini barragem que tem aqui, não é? Olha só, vamos lá, vamos lá, vamos lá. De noite Ai, eu não posso ir Só que não Só que não Ó o mesmo Ó o mesmo Não, fica segurando Não, fica segurando Você está bem no que do carro Você tem que levantar uma ali Está aqui atrás da palma Então para aí